Geralmente a gente fala assim, nossa como esse ano tá passando rápido, tá voando, esse ano definitivamente não tá voando. Quando começou o assunto de pandemia, de coronavírus, agora estão falando que o vírus chegou um mês antes do carnaval aqui no Brasil, né? Um estudo da Fiocruz diz que não foi depois do carnaval, não foi antes, ou seja, foi um grande erro das autoridades não ter cancelado o carnaval. Mas, não quero ser engenheiro de obra pronta e nem bombeiro de incêndio apagado aqui, naquela época realmente a gente não tinha como saber que a doença atingiria o Brasil com tanta força. Não tinha. Mas, foi um erro, né? Voltando no tempo agora, o Brasil talvez estivesse numa situação um pouquinho melhor, não fosse aquela farra louca de trocação de fluidos que é o carnaval e assim tem que ser o carnaval mesmo. E os Estados Unidos? Teve nos Estados Unidos? Teve na Alemanha? Teve. Teve. Carnaval? O carnaval de Veneza foi cancelado. O de Veneza chegou a ser realizado por um dia ou dois e aí na sequência foi cancelado. Mas nos Estados Unidos não teve, por exemplo. E a contaminação tá correndo solta, né? Ainda tá... A curva tá pra cima ainda. Talvez de nada adiantasse cancelar o carnaval. Eu sei também, eu tô só jogando aqui elementos pra gente pensar. Mas não atrapalharia. Partindo do princípio de que a doença já estava no Brasil fazia pelo menos um mês, não faria mal algum você cancelar uma festa com tantas aglomerações. Realmente. E vamos junto até as 9h20 da manhã nesta terça-feira, dia 12 de maio de 2020, falando para ouvintes de todo mundo, em especial, com especial carinho aqui, para as praças da Band News FM, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Maringá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória e Goiânia. Nada do que a gente possa comentar aqui, é por isso que eu não vou comentar muito não, só vou me até aos fatos, ganha dos acontecimentos desta segunda-feira. Eu não sei se eu fico com pena do Nelson Teich, ou se eu coloco parte da responsabilidade do que está acontecendo no Brasil nas costas do Nelson Teich, porque afinal de contas foi ele que se voluntariou a aceitar o cargo de Ministro da Saúde. É um homem de uma carreira muito bem sucedida, 61 anos de idade, diretor do Einstein, né? Foi, acho que agora não está acumulando, mas foi por muito tempo, né? Tem uma ampla experiência com a administração hospitalar, né? Ampla experiência com a administração hospitalar, provavelmente faz muito tempo que não toca num bisturi, mas tudo bem, o cargo dele virou um cargo executivo, ganhava um salário certamente bastante impressionante, como ganham mesmo, e tem de ganhar, os profissionais da saúde que chegam ao nível em que o Teich chegou, mas ele se prontificou ali a assumir um cargo que demanda um certo conhecimento de políticas públicas. E o conhecimento do Teich é aquele que sugere as expressões do Teich durante as coletivas. Um vazio eterno, uma coleção de platitudes e obviedades. O que ele falou ontem? O tio Rei até destacou isso no comentário de agora há pouco, que o governo federal tem a oferecer uma linha de raciocínio para os governos estaduais e prefeituras. Não, a decisão cabe. Ele falou exatamente isso. Tudo bem que ele pode ter dito, mas será que é isso que o governo federal tem a oferecer? Desculpa, escapou aqui. Não, bom, primeiro que você falar um negócio desses, sendo que o governo federal entregou 11% das UTIs prometidas, é quase ofensivo. Você dizer que o que você tem a oferecer é uma linha de raciocínio, sendo que no discurso dele não há linha de raciocínio nenhum. Nenhuma. Mas, enfim, ontem o Teich foi lá, comandou uma entrevista coletiva, na qual atualizou sobre os números, 356, se não me engano, novos mortos aqui no Brasil. 3, 4, 4. 3, 4, 4, o que caracteriza, obviamente, a subnotificação de todos os dias e também aquela típica dos domingos que eu não consigo entender, porque as equipes estão trabalhando de segunda a segunda. Então, é muito difícil compreender por que os números caem tão bruscamente aos domingos, para que isso nos dê uma esperança de que a linha está apontando para baixo, para aí na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, eles voltarem a virar o bico para o alto. E antes dessa entrevista coletiva, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto em que ampliava a lista de serviços essenciais durante a pandemia de coronavírus. A gente já cansou de repetir aqui, os serviços essenciais são médicos, enfermeiros, donos de farmácia e funcionários delas, donos e funcionários de padarias, mercados, etc, etc, etc. Ele só não avisou o ministro da Saúde, Nelson Teich, que estava incluindo três novas atividades cuja essencialidade é muito discutível. Academias de ginástica, barbearias e salões de beleza. Coloca aí o áudio do Bolsonaro e na sequência a gente comenta. Porque saúde é vida, tá? Academias, salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida. Eu tenho na cabeça, tem, mas vamos esperar o que acontece nessa de hoje, né? Pra gente publicar as demais aí. Barbearia também, pra homem também, né? É... Só barbeiro corta cabelo de homem e cabeleireiro não corta? Não, mas salões de beleza, né? Não, é que no final ele fala barbearia também, porque pros homens... É, mas eu também não... Pra barba, tá bom, tô pegando no pé. Tudo bem, não se discuta. Um cara que fica mandando abraços heterossexuais, não vai cortar o cabelo no salão de beleza. Mas tudo bem. Pegando no pé agora. É... Deliberada. É, aí tá começando... Essa foi deliberada. Tá começando a perseguir. Tudo bem, são serviços importantes. Na academia a gente cuida da nossa saúde. No salão de beleza a gente cuida da nossa vaidade. Na barbearia a gente cuida do nosso cabelo e da nossa barba. Se a gente descuida do cabelo, a gente desenvolve piolho. Enfim, isso aí é de fato. São serviços importantes como qualquer outro serviço. É... O que você faz na academia, você consegue fazer em casa. Não é tão agradável quanto. Você não tem aquele ambiente cheio de gente bonita, música eletrônica, os equipamentos de última geração. Mas você consegue. Tem gente que tá fazendo exercício com peso de arroz. A Sheila, você chegou a publicar aquele vídeo do vôlei, Sheila? Cheguei, cheguei a publicar nas minhas redes, né? Olha lá. No Instagram. Procura no Instagram da Sheila, você vai ver a Sheila jogando vôlei no corredor de casa. Sheila Maga? A parede. Arroba Sheila Maga. A Sheila tava lá. O que é o vizinho? Tava lá. Incomodando o vizinho. Você sabe que no meu condomínio apareceu um aviso lá pedindo pra que as pessoas evitassem pular cordas, bater bola. Porque é o que elas tão fazendo. Tão se virando. Ou seja, é um serviço que é muito importante, mas que não dá pra gente dizer que é essencial porque é algo que você pode substituir pelo que você tem em casa. Com usando os equipamentos que você tem em casa. Sheila tava... Se a Sheila consegue jogar vôlei... Eu vi um cara... Pode procurar na internet aí também. Ele pegou um lençol e dá pra ver que ele é um bom jogador de tênis. Ele bate bem na bola. Ele bate bonito, assim, como quem pratica tênis há muito tempo. Como é que você vai jogar tênis num apartamento, numa casa? Impossível, certo? O cara deu um jeito. Ele esticou o lençol na parede de maneira que o lençol ficou bem tenso. Então, quando ele batia aquela pancada na bolinha, ele batia com a força suficiente pra que a bolinha chapasse o lençol e o lençol devolvesse a bolinha pra ele na velocidade certa pra que ele continuasse batendo um paredão ali. Então, se as pessoas conseguem jogar tênis no apartamento, você consegue fazer uma flexão, um abdominal, um... Enfim, dá pra fazer aquele agachamento usando o sofá pra trabalhar os tríceps. Não é essencial. Salão de beleza? Eu acho que eu não preciso nem falar, né? É bacana, é importante, a nossa vaidade tem uma importância muito grande, mas chamar de essencial numa pandemia que matou 80 mil pessoas nos Estados Unidos e já matou 11 mil aqui no Brasil. É uma piada, com todo respeito, aos profissionais e frequentadores de salões de beleza. Barbearias? Pô, eu tô doido pra ir até uma barbearia. Olha o tamanho do meu cabelo, gente. Olha isso aqui, ó. Ó. Faz muito tempo, desde a adolescência que eu não tô com o cabelo tão bagunçado assim. Todo mundo virou Guga Chakra. O Guga virou tendência. Somos todos Guga Chakra. Hashtag somos todos Guga Chakra. Um abraço pro Guga, meu amigo, que gosta da Bandeirinhos FM, hein? Nessa pandemia. Mas dá pra sobreviver. Quanta gente não pegou aquela maquininha com a qual você faz barba e raspou o cabelo? Uma solução mais drástica. Mas não é exatamente do seu cabelo que a sua vida depende. Então eu tô pra entender como é que esses serviços podem ser considerados essenciais. E aparentemente o ministro da Saúde também. Aí eu vou pedir pra Carla colocar a próxima sonora. Você consegue mixar, Carla? A musiquinha. E eu fiquei com a impressão que quando perguntaram pro Nelson Teich sobre esse decreto do Bolsonaro, ele tava se sentindo a 15 milhões de quilômetros desse planeta aqui. Ele tava vagando ali por Alfa Centauros. Essa foi a resposta dele. Foi uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Falou agora. Decisão de? Quem é? Quem saiu? É manicure, academia, barbearia. Não, isso aí não é... Não, não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Parecia que o Teich tava sendo confrontado com um marciano. Ele, ah, chegou um marciano na Terra? Ah, antena? Tem antena? Ah, é verde? Ele fala português? Não, não fala. Que constrangedor isso, né? Não fala? Que constrangedor. Ele foi avisado pela imprensa de um decreto tomado pelo presidente que interessa diretamente a pasta dele. E aí a solução do Teich, mas também, o que ele vai falar? Ele tinha duas alternativas. A primeira, que foi a que ele escolheu. Ah, não, não é com a gente. Não? É com quem, então? Se uma medida que interessa diretamente ao Ministério da Saúde, que tem tudo a ver com uma pandemia, com a política pública com a qual você trata uma pandemia, não é com o Ministro da Saúde, é com quem? E aí o Teich continuou. Só uma coisa, a decisão de atividades essenciais é uma coisa definida pelo Ministério da Economia. E o que eu realmente acredito é que qualquer decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. Mas só para deixar claro que essa decisão do Ministério da Economia não é nossa. Isso ficou claro, né? Que não é uma decisão que não está nas mãos dele. E essa decisão está muito clara, mas o Ministro da Saúde não tem nada a dizer a respeito dessas três categorias que foram incluídas na lista de serviços essenciais. Não é com o Teich? Eu tenho a impressão que ontem começou o processo público de fritura do novo e já tão velho Ministro da Saúde. Até porque, magicamente, como um E.T. Bilu que aparece no meio da mata, apareceu nas redes sociais uma hashtag, Fora Teich. De onde teria vindo? Eu respondo. Dos apoiadores do próprio presidente. Então, Teich cada vez mais se parece com uma massa de cimento preparada para pavimentar o caminho para a vinda de Osmar Terra ao Ministério da Saúde, que era o que Bolsonaro queria desde o começo. Porque se tem algo que vale como competência pessoal nesse governo é a capacidade de se ajoelhar e se dobrar como um pedaço de borracha ao Palácio do Planalto e dizer amém a toda e qualquer medida que venha do alto. Nelson Teich não diz nada contra. Ele não consegue dizer nada, aliás, que saia do plano do absolutamente óbvio. Mas também não demonstra a subserviência, que costuma ser uma qualidade muito apreciada, nesse governo e, portanto, já começa a ver o seu nome jogado na latrina da história pelos próprios apoiadores do presidente. Logo após a ampliação da lista, vários governadores vieram a público e disseram que não seguirão as novas orientações. Entre eles, governadores de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Ceará e Pará. Não custa lembrar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prerrogativa de governadores e prefeitos decidir as medidas de restrição e os serviços que podem funcionar em cada estado e município. Tá puxado, hein? O noticiário se torna cada vez mais bizarro.